Finalmente domino a técnica proibida Esta aura vermelha está viva de energima Sozinho nesta ilha vulcânica concorda À volta dos meus punhos, chamo-me à coma Vou partir, dar a volta ao mundo À procura de um óbvio-me de signo A moral dita que a batalha acaba em morte Num só momento, humilhar golpes Nada trava o assassino instantâneo Estou no caminho do mal absoluto Se não morreres, despertas para as trevas Sou a corrupção, sou a intenção malécula Este poder negro traz desespero Mas tudo bem, deixei de ser humano Sou a soma, a cela desses espíritos Vemos no inferno, eu não me desvio Sou a intenção malécula Chama-me à coma Sou o poder das trevas Chama-me à coma Sou o assassino mal absoluto Chama-me à coma Mestre do punho Chama-me à coma Chama-me à coma Sou a intenção molécula, chamo-me a culpa Sou o poder das trevas, chamo-me a culpa Sou o assassino, o mal absoluto Chamo-me a culpa, mestre do punho Sou a intenção molécula, chamo-me a culpa Sou o poder das trevas, chamo-me a culpa Sou o assassino, o mal absoluto Chamo-me a culpa, mestre do punho Chamo-me a culpa, mestre do punho